É isso aí galera, eu sou o Tom do Maquina Cadalive e vamos jogar Beatriz agora do avião. Beatriz! E aí, tá amarradona? Tá preparada? Vamos lá se jogar do avião? É isso aí, eu sou o Tom, tô te acompanhando nessa aventura aí, tá legal? E você? O príncipe! Olha só! Ela falou que é o príncipe que veio com ela, qual que é o nome do Shrek aí? Ricardo! E aí Ricardo? Sogrão, tô te esperando, sogrão! Sai, traz o sogrão aí pra soltar o Facundão aí, e aí Facundão, jogar o cara aí? Não sabe! E aí 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 Mãe, papai, surpresa, eu gostei Isso aí, parabéns Isso aí E aí pessoal, mandou bem lá? Tô incrível Você gostou? Demais, demais Parabéns, galera É, tá livre Obrigado